Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim dividir com vocês um pouco da minha experiência que eu tive, que eu tenho com os aionios. Principalmente com o aionio kiwi, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Tem muitas amigas aí que já me falaram que não tem sorte, que não tem mão com ele. Aqui, o único problema que eu tenho com ele são as colchonilhas. Aquelas colchonilhas farienta, não a carapaça. Essa nunca teve não. Mas desde o começo, ele já veio com colchonilha. E eu demorei muito tempo para poder lidar, saber cultivar ele. No começo, eu não sabia. Eu deixava ele no sol pleno. E os aionios, alguns gostam do sol pleno. Esse daqui, ele gosta de sol. Mas só assim, não o dia inteiro. Se deixar o dia inteiro, as folhas deles vão queimar, vai ficar bem feia. E antes, eles não estavam assim, como estão agora. Olha que coisa mais linda, gente, que estão esses aionios kiwi. Olha só. O meu cultivo com eles, pessoal, é assim. Eu transferi ele para essa jardineira aqui. Ela é de acrílico. Ela é transparente. Então, dá para mim estar controlando a rega dele. E eu achei bem legal essa jardineira, porque dá para mim ver quando ele precisa de água e quando ele não precisa. E também, ele ficou bonito depois que eu coloquei também carvão. Bastante carvão e bastante casca de ovo. Que eu pesquisei bastante o que os aionios gostam, o que não. Eles não gostam do solo muito seco e nem muito úmido. Tem que ser uma terra leve. Então, eu procurei colocar bastante carvão para a terra ficar bem solta, bem boa mesmo. E evitar a coxonilha também. E uma coisa interessante, gente, que está acontecendo aqui é que faz um tempo já que ele não tem coxonilha. Eu acho que já vai para uns três meses já que eu não encontro coxonilha nele. Ele está bem limpinho, todas as rosetas, não tem nada. Eu dei uma examinada boa nele hoje de manhã. E não tem coxonilha. E quando tem coxonilha nele, o que eu faço? Eu tiro ele da terra. Eu passo detergente com vinagre. Eu coloco, em cada um litro, eu coloco duas colheres de detergente e duas de vinagre. É assim que eu faço com os meus aionios. E quando eu jogo detergente, eu deixo eles uma semana sem colocar no sol. E eu também lavo. Eu lavo eles, dependendo se tiver bastante, eu lavo. Se não tem necessidade de lavar, eu não lavo. Mas se tiver, eu lavo e replanto de novo. E sobre a multiplicação dele, gente, olha. Esse aionio, olha só o tanto que tem aqui, ó. Esse aionio, ele veio numa cuia bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Veio cinco, cinco mudinhas. Assim, ó, mais ou menos, quer ver? Tipo esse galhinho aqui, ó. Tipo esse galhinho aqui, ó. Veio cinco desse, numa cuia. E rendeu tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui. Ele já me deu muito trabalho com colchonilha. Mas só que, olha, depois que eu comecei a colocar bastante carvão nele, já tá demorando, ó. Que nem eu falei, eu acabei de falar pra vocês. Ele tá limpinho. Eu tô achando até estranho. E eu acho que o que fez bem foi o carvão nele. Tomara que ele não, daqui pra frente, né, quando começar a chover bastante aí, ele não começa a ter colchonilha. Mas se tiver, eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como que eu faço. É que ele tá bem limpo. Eu dei uma olhada nele hoje. Eu faço isso daí sempre. Eu tô fazendo. Porque esse daqui é um aionio que ele ama colchonilha. Pelo menos o meu aqui, né. Então, pessoal, o meu cultivo com ele foi bom. Foi muito bom. Porque, assim, eu tive um resultado. Ele me deu trabalho, deu. Mas também o resultado, olha só, foi esse daqui, ó. Foi muito bom. Pra mim foi bom. No começo eu pastei, sofri com ele. Mas também, ó, olha só. O que ele me devolveu em troca. Ele tá muito lindo. Muito. E eu não... E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, pessoal. Porque eu tô indo viajar amanhã. Eu não sei que dia que eu vou postar. Eu acho que eu vou postar esse vídeo na segunda-feira. Amanhã é domingo. E eu tinha que mostrar pra vocês. Talvez quando eu voltar, ele não esteja assim com essa coloração tão lindo. Então, meninas. Vocês, assim, que não têm sorte. Quando eles... Ah, e outra coisa também. Quando vocês... Eu antes, no começo, eu pegava muito. Porque essas rosetinhas, gente, é irresistível. É muito lindo. Dá uma olhada nisso. Tem como não pegar? E eu gosto de pegar assim, ó. E eu descobri que não pode ficar pegando neles. Nas folhinhas. Diz que eles não gostam de que pega nas folhinhas. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui. Não é de babá? Tá todo lindo. Ele tá todo muito lindo. Então, diz que não pode ficar pegando muito nas folhinhas dele. E eles não gostam muito do sol pleno o dia inteiro. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Tá vindo um carro aí. Vendendo alguma coisa aí. E tá fazendo barulho. Espero que vocês tenham gostado. Ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Deixa o joinha de vocês aí. Não esqueçam, tá, pessoal?